Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a uma nova série de aulas aqui no canal Matemática Desembaraçada. Essa aula é a aula de número 1, é uma aula introdutória, onde nós vamos estudar tudo sobre expressões e cálculo algébrico. Hoje, nós vamos tratar do uso de letras para representar números. E assim, pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e já deixe o seu joinha. Vem comigo para o início da aula, conhecendo um pouquinho da história. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o seu humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles, de 384 a 322 a.C., e Euclides, no século 3 a.C., foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Entretanto, muito tempo se passou até as letras serem amplamente usadas para indicar quantidades desconhecidas. Esse uso se deve, principalmente, ao alemão Mikael Stifa, de 1486 a 1567, e aos italianos Girolamo Cardano, de 1501 a 1576, e Raffaele Bombele. Foi, porém, um advogado e matemático francês, o François Viette, de 1540 a 1603, quem introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usadas até hoje. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas na forma mais simples e sintética. Assim, temos a seguinte representação. Olha só o que nós temos aqui. x² que indica o quadrado de um número. Olha só, gente, quando eu tenho uma letra elevada ao quadrado, ela indica o quadrado de um número qualquer. Então, não basicamente tem que ser o x² para indicar o quadrado de um número. Eu também poderia ter, por exemplo, o a², que seria o quadrado de um número, ou também eu poderia ter m². Tudo isso indica o quadrado de um número. Tudo bem? Então, vem aqui comigo para o lado. Olha só o que eu tenho aqui, gente, 4y. Que isso indica o quadro de um número. Lembrando que y é um número desconhecido. E para me encontrar o quadro de um número, basta que eu multiplique por 4. Então, isso aqui é uma multiplicação. Eu estou multiplicando 4 por um número desconhecido. Então, isso indica o quadro de um número. O professor também necessita ser exatamente o y ou não. Eu poderia ter aqui 4c. 4c também indica o quadro de um número. Ou também poderia, por exemplo, ter 4x. 4x também indicaria o quadro de um número. Entendido? Então, vem comigo aqui para o outro exemplo. Eu tenho aqui, gente, c sobre 2, que indica a metade de um número. Gente, isso aqui nada é do que uma divisão por 2. E quando eu quero encontrar a metade de um número, eu faço, eu divido esse número por 2. Como eu não sei quem é c, é um número qualquer, para mim ter a metade de um número, basta que eu divida por 2. O professor também necessita exatamente cc? Não. Eu poderia, qualquer número, qualquer letra representaria a metade de um número. Por exemplo, eu poderia ter aqui, B dividido por 2, ou B sobre 2, também indicaria a metade de um número. Ou eu também poderia usar outra letra para indicar a metade de um número. Por exemplo, eu poderia ter R sobre 2. Isso aqui também indicaria a metade de um número. Tranquilo, pessoal? Vamos descer aqui um pouquinho e vamos ver mais sobre esse conteúdo. Olha só o que nós temos aqui. Dessa forma, se A e B representam dois números reais qualquer, olha só, gente. A e B, eles representam dois números reais quaisquer. Temos que A mais B ou B mais A representam a soma desses dois números, viu, gente? Então, se A e B são dois números reais qualquer, para me somar eles, basta eu pegar o A mais B ou B mais A, que ambos, né, ambos as duas sentenças vão representar a soma desses dois números. Beleza? Olha só agora. Se eu tenho A menos B, né, isso vai representar a diferença entre esses dois números. Se eu tenho a adição de dois números quaisquer, eu também posso ter a subtração desses dois números qualquer. Beleza? A vezes B. Isso aqui é vezes, viu, gente? A vezes B ou B vezes A. Isso representa, tá? Representa o produto desses dois números. A vezes B ou B vezes A. Porque aqui entra o quê? Entra aquela propriedadezinha da multiplicação, que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Tá? Então, não importa se é A vezes B ou B vezes A, o resultado também vai ser o mesmo. A nossa última sentença, gente, se eu tiver A dividido por B ou escrito nessa forma, ou nessa forma aqui, né, A sobre B. Lembrando que ambas as duas, né, ambas as formas de representação representam uma divisão. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque o B tem que ser diferente de zero. Porque não há divisão por zero, viu, gente? Então, o B nunca, viu, pode ser igual a zero nessa divisão. Tá? Isso representa a divisão de A por B. E na geometria, podemos também aceitar um número, né? Uma letra representar um número? Podemos sim, gente. Na geometria, se A representa a medida do lado de um quadrado qualquer, temos que 4 vezes A, olha só, nós temos aqui um quadrado com o lado A, tá? Nós temos um quadrado com o lado A, e se eu pegar 4 vezes A ou 4A, isso vai indicar o perímetro desse quadrado. Por quê? Lembrando que o perímetro de um quadrado é a soma de todos os lados. Então, eu vou ter o lado A mais o outro lado A, mais o outro lado A, mais o outro lado A, mais o outro lado A. Essa soma aqui vai ser igual a quem, gente? Então, o perímetro vai ser igual a quem? A mais A, eu tenho 2A. Mais outro A, 3A. Mais A, 4A. Que eu posso escrever dessa forma, que eu entendo que já é uma multiplicação, né, gente? 4 vezes A, ou dessa forma aqui, como mostra a nossa sentença. E A² indica a área desse quadrado. Olha só, gente, também podemos ver isso aqui matematicamente. A área de um quadrado é igual a quem? É igual a lado vezes o lado. Ou a área, né, desse quadrado, que eu posso dizer que é lado vezes lado é o mesmo que lado A². Como o lado de um quadrado é A, estão botando aqui, ó, que a área vai ser igual a quem? Vai ser A vezes A. Ou, também posso representar que a área desse quadrado é o mesmo que A elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Assim, nós chegamos ao fim de mais uma aula. A nossa primeira aula sobre expressões e cálculo algébrico. Eu espero que vocês tenham entendido toda a parte introdutória. Na próxima aula, a gente já vem com algumas sentenças para a gente entender melhor esse assunto. Mas antes de sair, não esqueça de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim, você vai ajudar bastante o trabalho do professor Lucas Guimarães. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.